Olá pessoal, hoje vamos trazer para vocês a receita de pamonha mineira. Primeiramente a gente vai precisar de milho verde, aproximadamente umas 100 espigas mais ou menos para ficar bastante quantidade. A gente corta, rende uns 5 centímetros, a primeira palha a gente despreza, certo? A primeira palha não serve para pamonha, então a gente pega todas as outras, separa bem separadinho, como vocês podem ver, uma mesa cheia de palhas bem separadinhas. A gente descasca todo aquele milho verde, olha que bonito está o nosso milho verde. Quanto mais amarelo assim, clarinho, melhor para a nossa pamonha. Aí a última palha que fica a gente despreza junto com a primeira palha, a gente não vai utilizar. Aí a gente vai ralar essas espigas de milho. Então a gente pega um ralador que seja seguro, que a gente não pode se machucar, rala bem ralado todas essas espigas, depois pega essa espiga, separa, porque ela a gente vai passar a colher para tirar um pouco do que fica quando a gente rala as espigas. A gente rala, rala todas as espigas que a gente vai fazer. Aí a gente põe numa panela, a gente coloca açúcar, umas 3 xícaras de açúcar ou 4. A gente põe mais ou menos 1 litro de leite, 1 litro e 200. A gente põe uma colher de sal. Se eu quero pamonha salgada, a gente põe uma colher de sal. Se eu quero doce, como no vídeo aqui, a gente põe um pouco menos de uma colher de sal. A gente cozinha a palha numa panela com água, põe para secar depois de cozinhar por uns 20 minutos. A gente coloca canela, mais ou menos umas 20 gramas de canela em pó. A gente pega o óleo, aquece bem aquecido o óleo, depois despeja na nossa mistura. Aí a gente pega aquela palha que a gente cozinhou, vai cortar os barbantes do tamanho adequado para a gente fazer a nossa pamonha mineira. vai encher aquele saquinho e vai amarrar, uma a uma. A gente faz isso, uma a uma. Vocês viram que deu uma pamonha tamanho médio, pequeno. Aí a gente coloca numa panela com água bem quente. A gente vai amarrando e vai colocando na panela. Quando estiver bem cheia a panela, a gente abaixa um pouquinho só a temperatura do fogo. Coloca o resto, tanto que sobrar, de palhas em cima para ajudar a cozinhar. E está pronta a nossa pamonha. Fica muito saborosa. Se a gente também quiser, a gente pode colocar queijo. A gente pode colocar linguiça. Fica muito gostosa e muito nutritiva. É recomendado, gente. Uma vez ao ano é sempre interessante. E é um prato muito saboroso. Espero que gostem. Se inscrevam no canal. Obrigado. Se inscrevam no canal.